Doutor, os alinhadores, né? Ele está perguntando se esses alinhadores funcionam para ronco também. Ele pode ajudar. Então vamos lá. Outro tema nosso seria o ronco. Realmente a placa para o ronco é um pouquinho diferente. O alinhador, se a gente for pensar que a placa tem que ter um aumento da abertura da boca, que a gente chama de dimensão vertical, e um avanço da mandíbula para poder livrar a língua do desabamento lá atrás, da colabala lá atrás na orofaringe. Do relaxamento do bassoalho, né? Isso. Então ela estica toda essa musculatura e traz a língua para frente, para melhorar a questão do ronco e da própria apneia. O alinhador não tem essa função porque ele fica com duas placas lisas. Aí quando você coloca e deita, decúlpito dorsal de barriga para cima, a mandíbula recua. Então automaticamente você diminui a passagem da orofaringe fazendo aumentar o ruído ali, o barulho. A dificuldade da passagem do ar. O alinhador não é feito para isso. A gente teria que fazer uma adaptação nele. Então não é um aparelho ideal. Porém, a vantagem do alinhador em relação à ortodontia tradicional é que nós podemos usar um aparelho de ronco e apneia sobre o alinhador na hora de dormir. Olha que legal! Então é outra vantagem dele. Que antes, se você estava usando o aparelho, tinha que esperar terminar o tratamento ortodôntico convencional para poder usar um aparelho de ronco e apneia. Aparelho intraoral. Agora, com o alinhador não. Você tem um aparelho da Myobrace que se adapta e você então pode usar durante o tratamento com o alinhador.